E onde está seu irmão? Tá consultando o eleitorado. O quê? Esquece. Eu acho melhor fazerem as balas. Eu acho que eu achei alguma coisa. Dream. Você tá lúcido aí? O papi acabou de ligar, eu acho melhor. Droga. Me empresta a sua faca. Pra quê? Pra eu poder arrancar os meus olhos. Foi um ato natural e bonito, Sammy. É uma parte sua que eu nunca fiz questão de ver.